Música Bom, esse projeto faz parte do projeto de extensão Engenharia Água e Ação. Então, o objetivo era aumentar a percepção das pessoas com relação à interação que existe entre o ser humano e o meio. Como nós trabalhamos com água, vocês sabem que é um problema bastante grande os impactos que tem sobre a água. Porque pode ter poluição do ar, poluição do solo, tudo chega na água. E a água é um elemento essencial para a vida. E nós temos visto que se essa proteção não for bastante efetiva, nós vamos ter problemas sérios com relação a isso. Seja em termos de quantidade e qualidade. Porque às vezes não adianta ter quantidade se a qualidade não estiver adequada para o determinado uso. Então, nós percebemos também que as pessoas começam a ter um pouco de distância com relação à água. Porque no meio urbano, a gente vê assim, os rios, a maioria dos rios, eles são canalizados, são cobertos. Então, nós não temos esse contato com o rio. Então, nós percebemos que com a engenharia, que nós trabalhamos com sistemas de saneamento. Então, quais seriam os sistemas de saneamento? Seria a parte de abastecimento de água, a parte de esgotamento sanitário, a drenagem pluvial e resíduos sólidos, principalmente. Então, nós percebemos assim, o que a engenharia tem um papel muito importante e, sobretudo, o cidadão. O cidadão, eles têm que estar entendendo qual é essa interação. Então, juntando todos esses aspectos, nós percebemos assim, enquanto o cidadão não tem essa percepção maior com relação ao recurso hídrico e essa interação com a engenharia, a gente não vai ter a proteção efetiva. Então, o projeto surgiu disso, que nós acreditamos que tem que ter esse trabalho em conjunto. Então, o que aconteceu? Nós trabalhamos com o projeto com três enfoques da extinção. O monitoramento participativo, o público-alvo principal são os estudantes, aqui do Centro Politécnico, principalmente. Então, nesse caso, como o foco principal são os estudantes daqui, nós adotamos, então, o córrego que nasce aqui dentro do Centro Politécnico. E ele é uma parte canalizado e outra parte ele segue o curso natural. Então, nós temos esses dois aspectos muito importantes. E, com isso, nós começamos esse trabalho que os estudantes, eles começaram a perceber o curso d'água. Eles não sabiam que o rio estava passando ali por debaixo das quadras de futebol. Perceberam que havia poluição do curso d'água, mas como que tem poluição? Essa região, nós temos 100% de coleta de esgoto. Como que o curso d'água, ele está poluído? Então, com isso, nós começamos a colocar pontos de interrogação com os estudantes. E eles começaram assim, então, vamos procurar as causas dessa poluição. Então, procurando as causas, a gente também trabalha, como o próprio projeto tem o nome, né? É Engenharia, Água e Ação. Ele instiga também os alunos a fazerem alguma ação. Detectou o problema, né? Porque na vida é assim, né? A gente precisa saber o problema. Buscar as causas e das causas, buscar uma solução. Hoje, nós fizemos uma parte do monitoramento participativo aqui no Córrego do Aviário. Ele envolve a medição de oxigênio dissolvido e de parâmetros de percepção do local, como a questão de odor e de coloração da água, né? Porque se a gente fosse utilizar os métodos convencionais para a medição de parâmetros de qualidade d'água, nós demoraríamos muito tempo e precisaríamos de muito material para isso, né? Então, para você fazer uma medição, por exemplo, de uma DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, você necessitaria de cinco dias para ter o resultado. Então, medindo o oxigênio, você consegue um resultado relativamente bom em um curto espaço de tempo. É barato. E juntando as questões de odor e de coloração da água, você já consegue entender em que estágio o teu rio está. Se você já tem uma descarga de poluentes que é próxima do local, ou se ela é um pouco mais... você está um pouco mais adiantado dessa questão. E também um pouco de se realmente está entrando algo no rio, ou se o rio está nas condições mais naturais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.